Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato Julgando com mais um vídeo de, ó, tá maneiro ele assim, Ghost Recon Wildlands E vamos soltar o nosso dono pra poder investigar Toda essa área, né? Vamos ter que marcar esse Vamos ver se a gente marca de fogão inesperado Alvo é batido Não Não tem mais luz pra chamar ninguém Vamos investigar O café vai dar uma condecoração a um bandido Aqui diz a localização da medalha Vamos ver onde é que ficou essa parte da medalha Ó, tá aqui embaixo, perto da história Bem, aqui a gente já limpou a área O resto agora a gente vir pra cá Será que tem um caminho aqui, ó? Bem pertinho Quantos? Quatrocentos e poucos metros Bem, vem aqui já Olá 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 Segura aí, eu dirijo E aqui cabrões, os mais chigones Entrei, vamos lá Esta é a minha santa blanca L consulta Estou assistindo a sua cidade Eu diminuindo Brará Eu lanço Cara στην Vou ficar por aqui Vamos ficar muito perto Temos cinco minutos para descansar Peguei o terceiro Indo para a posição Deixa eu achar uma linha de visão Espere, deixa eu ir para a posição Achei o alvo Alvo localizado, aguardando É só mandar chefe Acabou para esse inimigo Vamos ver aqui Essas visões eu troco pela Seta da direita Seta para cima, esquerda, baixa e direita Estou mudando para normal Sensor de visão de escuro e sensor de calor Sensor de calor tem uma lâmpada aqui Ah, tem outra ali Já foi Beleza, tudo certo Sensor de escuro E vem Manifesto de suprimento Parece que o cartel está planejando uma grande miss... Suprimento Olha ele ali E o outro aqui Já tem isso aqui Modo história ... de reabastecimento para bases remotas O avião de carga está cheio e pronto para ir Os rebeldes adorariam pôr as mãos nisso aí Só precisamos pegar Visão bonita Vou botar o binóculo Aperta na seda para baixo Modo de visão Mesma coisa Zoom Realmente bonito Escalinhando Vai ser o local que a gente fica É, ó Porto Chico Está falando isso aqui, ó Mas aqui não dá para fazer viagem rápida, dá Tem até habilidade aqui Uma vila de peixe ocupada pelo cartel Seguro para fazer viagem rápida Gostei, hein? Hum Mais alguma coisa aqui Ah, aqui Vou para lá, pode viagem rápida então Cadê? Ele está por aqui Pô, tinha como fazer viagem rápida não dá mais não? Perdi a oportunidade Perdi a oportunidade Que droga Achei 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 esse quadradinho de localização Para se tivesse perdido, viu? Se quisesse pode pegar de novo Essas informações são boas para a gente Para a gente acelerar as nossas habilidades E também para a gente ficar Descobrir onde tem as armas novas Só que esse símbolo de folha que está ali Como se fosse uma folha 4 de documento Aquele ali é para poder te contar a missão da história Do jogo ou missões secundárias Diferente àquela área O símbolo de exclamação já entendeu, né? Que o arquivo amarelo Ou a bolinha branca com o símbolo de exclamação É para isso Para nos dar informações sobre habilidades para a gente O símbolo de folhas De documentos ali, né? É... Para você saber parte da história Vai aparecer agora Eu vou te mostrar o símbolo de novo Para não confundir Esse símbolo aqui, ó É o símbolo de documento O arquivo recelido Não, você quer dizer, Caimã Sabe aqueles crocodilinhos? Dizem que tem gosto de coelho Não, isso não está certo Para preparar a calda de crocodilo Que é a melhor parte Tem que marinar bastante a carne Senão o negócio acaba com gosto de galinha emborrachada Pena que deixei meu tempero na outra mochila Que isso, hein? Só cozinheiro, hein? Tá vendo, cara? Olha lá o senhor do documento Aquelas folhas ali, ó Atenção, temos hostis na área O drone está no ar Eles têm um alvo com submetralhadoras Vai tomar Certo, a caminho Certo, alvo marcado Acá não tem nada não, cara Franco atirador, no topo da torre Geralmente à noite é ser difícil O documento está aqui em cima, ó É que o gravador aqui Esse andar aqui não veio Será que eu consigo matar os dois aqui assim? Alvo localizado Perdoe o meu Morte confirmada Pegou pelo vidro Vamos lá O acessor de calor A gente está passando pelo calor de alguém, né? A gente está passando pelo calor de alguém, né? Ah, está um povo dormindo Volte daí, eles vão ver você Então... O que você... Não entendi uma palavra do que ele disse Confuso, né? A porra do cerebro pode até falar chinês Eu levei meses para ser convidado para essas reuniões Eu achei que iriam esclarecer o que a gente deve construir aqui em Caivana Confiram seus ovos Tem civis por todo lado Ora lê Eu não sei quem pensou que era uma boa ideia fazer do ele cerebro John, mas o goleiro que fez isso devia comer as próprias bolas Ainda assim dizem que ele é um gênio Gênio Outro dia eu tive que ficar até mais tarde No lugar histórico Para consertar os professores do novo protótipo do Submariano Eu vi ele cerebro deitado no chão do escritório dele E com todas as luzes desligadas E uma fina linha de cocaína desenhada ao redor do coelho Ele estava fazendo o que? Acabei de ver um com submetralhador É, balbuciando números aleatórios Ah, que foda Eu não sei qual é a noia dele, mas... Com certeza é mais potente do que a coca que dão pra gente Claro Alvo marcado, fique de olho a sua volta Certo, caminho Achei o alvo Um a menos Bem, aqui não tem mais nada, né? Ah, só aqui, ó Vamos lá Vamos lá É melhor não capotar essa coisa Marcando um capitão É o alvo número 3 Indo pra posição Preciso ir pra uma posição melhor Alvo marcado Entendido Alvo marcado Já posso atirar Eu vou atirar nesses imbecis Tudo bem Como você... Outra obra do cartel Eles são animais Tudo bem Como você... Agora vamos lá Fortalecer Supressor Ó, tô agora nessas armas Estou com a habilidade normal Só pra ter certeza Parte Boca Olha lá Sem supressor Remove a redução de dano dos supressores Então a gente não tem mais redução de dano A arma normal voltou A ter o mesmo dano Viu ali que eu virei e mudei E o dano continuou o mesmo, então Tá tudo perto, né? Ah, mas aí é 419 Dá pra pegar o helicóptero Zinho E dá pra ir pra lá E dá pra ir pra lá Aqui Ah, eu não vou de helicóptero Tem gente que vai de táxi Vou de táxi E eu vou de helicóptero Vou ver se dá tiro Ele dá tiro Ele dá tiro Eu vou pilotar Tá lá Rochãozinho, mano Ih, aqui é roxinho Aqui o buraco é mais embaixo Aqui é esse O atirador é na torre Veja um segundo ao Freco atirador O topo da torre Legal, ele tá tranquilo É com um olho E esses daí não dá pra brincar, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Então é isso gente, vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua, dessa parte exatamente, pra poder devastar essa área e pegar a nossa missão. Beleza, um abraço e até a próxima, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha o vídeo daquele like e fui!